E aí pessoal, beleza? Tamo começando mais um vídeo aqui pra vocês A bordo de uma Jeep Compass, tá? O que a gente vai fazer pra vocês hoje? A gente vai fazer um vídeo de consumo na cidade, tá? A gente tá entrando na cidade aqui agora, tá? E eu vou zerar aqui pra vocês Tanto é essa autonomia aqui que ela tem aqui em economia Tá? Zerado E vou zerar pra vocês um trip aqui também O busão tá na nossa frente Zerado, tá? Então agora a gente vai fazer aqui o consumo Tá aqui, ó, 100 metros Só que eu vou deixar aqui um segredinho pra vocês Vou colocar aqui na velocidade mesmo Então tá, a gente tá entrando na cidade aqui Vou fazer a média pra ver Porque tipo assim, o pessoal tem muito preconceito com esse carro aqui Né? Porque fala que ele é muito beberrão E claro, pelo tamanho do carro Podemos considerar que sim A gente vai fazer uma média Tá? A gente vai andar cerca de 30 minutos Mais ou menos, tá? É... Vamos colocar que vai ser um circuito meio misto Porque aqui na entrada da cidade É... É assim, ó São vias rápidas, né? Então você consegue manter aqui 60 Tranquilo, tá? Deixa eu aumentar um pouco o ar aqui Do meu lado aqui 22 do meu lado É... Então você consegue andar, ó 65, 60 Então é um carro muito bom, pessoal Tipo assim É um carro excelente Olha aqui, tá vindo aqui, pessoal Uma... Um Fastback Vamos deixar o Fastback passar pra ver É... Tem poucos aqui na cidade ainda Né? O que vocês acharam desse carro? Vocês acham ele diferente? Eu acho ele até bonito, tá, pessoal? É um carro bem diferente E eu acho bonito Olha, não é... Ou é de... Ou é de imprensa Olha, seta de LED É uma coisa que eu sou apaixonado, gente É carro que tem seta de LED Seta, farol, tudo Eu acho excelente, ó Assim Eu acho lindo demais Então, ó O trânsito, assim Que tem quebra-molas Tem sinaleiro Então é bem interessante Cara, é muito bonito esse carro Só que é engraçado, gente Porque um fato interessante desse carro Pelas fotos Ele parece ser muito grande Só que ele é pequeno Ele... Olhando de longe Vou falar pra vocês Que o farol Ele é até do Cronos, tá? Que eu acho que é uma inspiração dele, né? Que ele acaba tendo farol O... O... A plataforma dele é do Pulse, né? Então Tipo assim O conceito dele inicial Quando foi apresentado lá no salão do automóvel Ele era em cima da plataforma do... O... 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 Em si, né? Acho que é a Small Wide 4x4, né? Small Wide... É... Small Wide 4x4, né? Porque esse carro aqui A gente tá É... É uma Jeep Compass 2019, tá? 2.0 Câmbio automático de 6 marchas Tá com... Na gasolina Então é... Só que ela tem a diesel Então por isso que ela tá Ela é da plataforma do 4x4 Porque tem também a diesel Também Olha aí O motoqueiro doido Que eu vou mandar... Ó Se vocês podem ver que aqui flui bem Ó Vamos colocar oitentinho aqui Esse carro aqui tem um toque 5 setas Nem 3 setas Ó 1, 2, 3, 4, 5 É interessante que isso é maior Porque um fato interessante O Quid Ele tem isso Né? Um toque 3 setas O HB20 meu 2017 não tem Tá? Os novos eu sei que tem Mas eu não sei se é 3 ou 5 setas Porque é muito bom Você só vai mudar de faixa Não precisa... Pra baixo Só que o Quid Ele é engraçado Porque ele não... É... É muito sensível Você aperta assim Daí ele... Ele já liga a seta realmente Esse aqui não Como ele tem um... Uma resistência Então ele... Você é bem fácil de dar um toque Um toque 5 setas Ó Ó Vamos ver Quanto a gente já andou Gente Ó Deu 13.1 agora Tá? 13.3 13.3 Aqui na cidade 3 km só andado 13.4 Realmente o consumo Tá bem otimista Mas vamos andando aqui Oitentinha Esse carro aqui gente Eu fiz o vídeo dele Na estrada E... É um carro muito gostoso Ó Um toque 5 setas Vamos ligar o meia-luz aqui Meia-luz Aí o farol de neblina Esse carro aqui ele... Eu quero gravar o exterior deles Pra vocês Eu não sei quando eu vou conseguir Peguei o carro na tarde assim Meio rápido Então eu não sei quando eu vou conseguir Lavar o exterior É... Gravar o exterior Porque já tá escurecendo E eu não vou ter tempo É... Mas ele é um carro longitude Só que ele não tem o farol de xenon Ou led Eu não... Eu sempre me esqueço Se o compass é led Ou xenon Os que tem opcional Esse aqui é um farol Com projetor normal Só que é o halógeno, né? Ele tem a letra atrás do volante É interessante Aqui vamos começar Já vai começar um pouco de trânsito Já vai começar um pouco de trânsito Já Ele aparece a marcha Essa aqui é uma 2019 Ah, ele tá com o start-stop ligado Eu vou desligar isso, tá gente? Eu não gosto muito Então vai ser o consumo Sem start-stop Sem nada Será que ela faz isso pra... Pra economizar combustível, né? Então é... Só que eu não gosto muito não Pra ser bem honesto pra vocês Olha o acabamento Macio, ó Esse carro aqui tá com 58.700km É... Tem pouquíssimo barulho de acabamento É isso que eu tava pensando Porque é um carro com 58.000km rodado Mas tem pouquíssimo barulho de acabamento Eu acho que tem um barulho lá atrás No banco traseiro E eu acho que não sinto Eu acho que é o mais de trás Mas por ser soft touch Obviamente O... O... O segmento do carro, né? Um carro médio Ele... Ele é melhor Tipo assim, ele não faz barulho de acabamento quase Tudo macio, né? Até as portas dianteiras É... Também Esse é um TOC 5.700 É muito legal É um negócio que eu uso bastante Ó, o trânsito tá... A gente pegou um sinaleiro fechado Esse aqui tá verde Meu Deus O cara é entrando devagar Corolla É... É um fato interessante desse carro Apesar dele ser bem grande Nesse... Nessas vias rápidas assim Ele é bem tranquilo, tá? Ele é bem tranquilo Quebra-mola Aqui na... Na minha cidade é engraçado Tem vezes que abre... Que abre o buraco dentro do quebra-mola É interessante Quantos quilômetros nós já andou? Nós já andou tudo Ó, foram 5 quilômetros Tá fazendo 11.1 Vocês estão vendo ali Tão andando Tão andando tranquilo, tá? Claro Pra não pegar um trânsito super pesado Obviamente Se ficar um trânsito muito pesado Ela vai beber Tá lá Mas é um sinaleiro fechado É interessante, ó Porque 80 Eu tô tirando o pé Aí agora eu tenho que frear Olha aí o crônus Se for pra pensar Cadê o fastback O fastback eu não sei Acho que ele virou Ah não, tá lá na frente Se você olhar o farol lembra bastante A lanterna traseira Claro, com design diferente Mas é bem... Porque o crônus é interessante O crônus ele... A assinatura já é em LED E o freio também Tipo assim, quando você pisa no freio Também já é LED Olha lá O cara acabou de pisar Coincidentemente Olha lá Daí tem lá o fastback também Só que o fastback ficou muito bonito Assim, eu acho que a Fiat Deve ter colocado esse farol já do fastback Que o farol da frente, né Que é LED Já no Pulse Que tem a seta de LED Porque o Pulse O Pulse normal sem ser o Abarth Ele tem o farol já, né Em LED Mas não tem a seta Tipo assim, não que muda Tipo assim, no dia a dia Não muda tanto Mas fica muito mais bonito Igual o fastback é Com a seta de LED Que pisca assim É igual a mesma coisa da Jeep Apesar que a gente tá numa 2019 Mas a 2023, né Ela tem farol em LED Só que não tem a seta de LED Sabe? É uma palhaçada O que essas montadoras fazem Porque principalmente Nesse carro aqui O Pulse Vamos falar que o Pulse é mais barato Esse aqui não é barato, né Mas um carro desse aqui Que você paga 180, 200 mil Acho que até mais hoje em dia Não tem uma seta de LED Acho que é sacanagem Porque, pô Você já colocou É preguiça, entendeu? Porque já é caro Não é barato Entendeu? Olha lá Estamos atrás do fastback de novo Pegando Vamos ver Quantos quilômetros A gente já andou Olha lá Caiu pra 10.7 Andamos Opa Andamos 6 quilômetros Andamos 6 quilômetros Esse carro Você tem que tomar muito cuidado com ele Com o isolamento acústico dele É muito bom Ele ganha velocidade Sem perceber Tipo assim 70 por hora Essa sensação Que eu tô sentindo aqui no carro Que eu não sei se consigo Passar pra vocês no vídeo Não dá pra sentir Não dá pra sentir Quando Quando Tipo assim Não dá pra passar no vídeo Mas a sensação Que eu quero dizer Tipo assim Num HB20 Ou em qualquer carro 60 por hora Você tem uma sensação Tipo assim Eu tô muito acostumado com o HB20 E com o Kwid também Mas é É diferente É diferente mesmo A sensação Parece que você tá bem mais devagar Olha lá O Fastback Vamos virar Junto com ele aí Agora são 5 e meia Tá? Como vocês podem ver Então já começou a aumentar Um pouco o tráfego Não sei se eu vou Deixa eu pegar um trânsito legal Aqui pra vocês Deixa eu dar pra ir por aqui Aqui é um pouco mais fluido Mas a gente vai entrar numa Numa mais movimentada Depois Será que esse cara vai vir Vai Fastback Sai rápido Vai Sai 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 Olha Olha os titanzeiros Então aqui Tá uma cinquentinha Tá uma cinquentinha O povo é meio chato Vamos atrás do Fastback Ó Vamos lá olhar agora o consumo O consumo aqui tá dando 10.7 Nessa economia 10.8 agora, 10.7 aqui, andamos até agora 7 quilômetros em 11 minutos tá, vamos tirar de novo esse carro aqui, o computador de bordo dele é bem completo gente, demorei um pouco pra prender aqui mas tem pra cima, pro lado, é bem tranquilo e esse velocismo digital esse aqui é legal, porque teve umas que era longitude em 2017 ou 18, acho que as primeiras que teve era aquele computador de bordo pequeno não que no como é que eu posso dizer pra vocês deixa eu sair não que não que o computador de bordo pequeno ele tem menos opções, acho que não tem são as mesmas opções só que esse aqui é mais bonito, o tamanho desse painel é bonito, sei lá, 6, 7 polegadas alguma coisa assim e fica meio mais bonito, olha o tamanho do número e ele tem bem completo, você vai pra baixo aqui, tem temperatura do óleo a tensão da bateria a revisão os PSI do pneu a temperatura, 99 graus aqui a temperatura da transmissão tá um pouco mais quente porque a gente veio, a gente tava na estrada então por isso tá um pouco mais quente tá mas ainda assim é tranquilo deixa eu ver se tá no tá dentro do previsto sai rápido ali tá dentro do previsto então daí aqui ó aqui ó daí é pro lado que você vai quando tem ó revisão e tal aqui ó a temperatura tá acima, tá 100 graus mas tá tranquilo ainda acho que não pode passar muito de 100 graus a gente veio meio rápido mas assim a gente já tá aqui na cidade ela ficou um pouco parada fiquei um pouco parada com ela mas tá 101 graus acredito que deve ser isso aí o carro original é um carro aspirado obviamente original né não mexeu em nada é um carro meio tranquilo cadê a saída essa 40 40 olha uma L200 das novas que carro gostoso gente até no dia a dia isso aí que bebe um pouco mas é gostoso vamos ver o que você tá fazendo tá fazendo 10.3 agora assumiu muito bom ainda 10.2 agora 13 minutos andamos 8.6 quilômetros como vocês puderam ver é um trânsito relativamente bom tá a gente vai pegar um pouco de trânsito agora tá eita vocês podem falar isso não é trânsito né até que não é tão forte o trânsito o trânsito o trânsito é bem tranquilo tá mas agora a gente também vai entrar um pouco mais de trânsito daí vai ficar um discurso meio misto tá é que a gente tava um pouco longe do centro onde eu comecei a gravar então a gente tá indo pro centro rumo ao centro da cidade dá pra ligar com o motor de bordo dentro da cidade tá tão tranquilo que tá gostoso hein carrinho muito bom gente carrinho não né um carrão né um carrão um carrão que hoje tá na faixa de essa aqui acho que no mesmo ano dela é a longitude né igual ela acho que tá na faixa de 110 a 115 tipo assim obviamente semi nova né isso aqui é 2019 ah o que que você compra com 110 115 e 0 hoje em dia um Polo um Virtus um Onix Plus um City de entrada sedã um Pulse não top de linha é bom eu acredito que é isso carro zero obviamente tem os outros né mas tipo assim quer dizer num segmento melhor sabe sem é isso aí então é um carro com bons benefícios se você for usar mais na estrada dá pra usar no dia a dia lógico que dá vai depender muito da sua condição tá eu acredito que tipo assim talvez não seja a melhor opção se você andar só na cidade porque beleza ela é alta ela passa por todas as todas as coisas de boa só que o pneu dela é mais é mais caro porque é mais largo ela tem suspensão independente acredito quando precisar da manutenção talvez é mais caro eu não sei sei que eu tô fazendo um chutômetro mas ela tem freio disso nas quatro rodas ela tudo pode ser mais caro né é um apesar de tudo ela é um Jeep né mesmo sendo um Fiat mas assim algumas coisas vai ser mais caro isso é isso é inegável tal um semáforo bem demorado abriu é Uber esse golzinho será que a diz que anda muito diferente eu vim com ela na estrada e é impressionante com o que esse carro anda ele acima de 100km por hora ele é impressionante ele é muito bom de alta muito bom mesmo sabe qual que é a diferença de um carro desse e uma Renegade Potoy deve ser bem grande né porque são 30 cavalos né diferença quase agora as duas tem motor turbo né acredito que a Renegade não dá mais porque a Renegade é mais leve ou não será que é mais leve não lembro de cabeça mas vamos ver o consumo agora tá cheio de buraco tá cheio de buraco aqui eita pega que buraco grande ó consumo já tá em 9.9 a gente rodou todo 10.3km em 17 minutos 9.8km agora agora vai ficar interessante porque vamos pegar talvez mais sinaleiro fechado então vai ficar um pouco mais interessante não era meu não não que eu vi tava arriscado no chofer mas o paro tá descuado do lado não entendi engraçado a temperatura da transmissão ah não tá 104 ainda tava 101 ou 104 a gente tava 104 mesmo de arrefecimento 96 é que eles tem um range pra trabalhar ali né não pode chegar obviamente no vermelho mas estando ali é tranquilo também a transmissão dela eu vim na estrada eu vim no pau ó o cuide que carro gostoso gente esse aqui realmente é muito bom tava vendo um up ali no meio do pau tá aprendendo vamos ver conseguindo a média agora 9.6 9.6 11km tá vai dar o todo meia hora como eu disse pra vocês então né a gente vai ver quantos que ele vai fazer agora vocês tão vendo que é um trânsito um pouco mais pesado então fica um pouco pior aqui a média olha essa aí essa é uma limited eu acho que é do mesmo ano dessa mas é uma limited ah é diesel ainda sabe qual que anda mais de alta eu acredito que em retomada a diesel anda mais só que em alta cara queria muito achar uma diesel pra andar porque essa aqui gente é impressionante tipo assim eu nunca tive experiência né é tudo tipo pra mim foi tudo novo andar num carro assim com essa potência sabe com essa retomada de alta porque minha experiência eu tive basicamente já acabei 20 e um Fiesta então geralmente motores 1.6 né nunca tive carro turbo e tal então carro 1.6 e a retomada dela de alta é muito absurda assim é impressionante sabe eu nunca vi um carro que retoma tão bem de alta na minha na minha experiência né obviamente tem ah não sei o que dos carros turbo obviamente carro turbo é pra ser melhor é pra ser melhor tipo assim se o carro turbo não for melhor tá feito errado então carro turbo é pra ser melhor mas é muito gostosa tipo assim ela anda muito bem tá é é impressionante o tanto que ela anda de alta em retomada na saída até que você fala ah não anda tanto mas aí quando vai vindo ela o motor dela é girador né então anda muito bem assim saindo lá desse busão né porque aqui tem faz perto que eu acho que tem um buraco tô lembrando aqui aqui tem mesmo e é grande mais uma média ali vamos ver a média agora a média aqui tá em 9.7 20 minutos pra andar 12.2 quilômetros tá vambora vambora virar aqui o pessoal tá buzinando não sei bem por que tá buzinando isso aqui isso aqui é Toyota gente da cidade ó tá de Hilux pensar que o Hilux dessa é 300 pão realmente é um segmento de caminhonete acho que é um segmento muito realmente é pra você precisa usar caminhonete beleza são hoje em dia elas evoluíram muito mas assim não é e eu tenho quase certeza que não tenho conforto no carro desse não anda com um carro desse original tipo assim não sei a Maraca V6 mas assim seria interessante conseguir isso com a qual a quatro cilindros que mais anda tem a Hilux hoje tem 204 201 tem a S10 200 cavalos então quase que tá o consumo temperatura tá aumentando 107 graus e andando de boa 9.7 quase chegando nossa destino já então foi um desde o início né um trajeto pra vocês verem então é um carrinho muito bacana essa falta ali tá um lixo opa é até engraçado passou haha ah ela tem um ledzinho precisa desligar o farol de neblina ah ela acende o outro precisa desligar o farol de neblina essa aqui é um é um pecado eu não tenho um farol de led deixa não vou fechar com neblina mesmo nunca hein acendam nunca acendam o farol lanterna de neblina traseira que é esse botão aqui que se não esteja realmente um neblina nossa senhora tá num Porsche que coisa mais linda tem uma e-hybrid essa anda também hein pessoal cê é doido pode ir entrando filha depois a gente vai olhando estamos chegando aqui já no nosso destino quanto será que vai ficar média que carro excelente gente o carro é muito bom olha esse acabamento essa aqui não tem farol automático tá pra dar certo a longitude e ela não tem o opcional que tem mas ela tem o Jail Start Stop isso é legal abriu vamos abrir aqui vamos ver como a gente androu aqui isso aqui é fechadinho a gente vai ficar meio que contra o sol aqui talvez vai atrapalhar um pouco vocês a gente já tá acabando o vídeo quanto cês acham que acabou o consumo com esse trânsito antes de eu mostrar vocês deixam o comentário dá pra passar que isso aqui é radar eu acho que não é não mas sempre bom prevenir né prevenir do que remediar estamos quase acabando vamos só a gente entrar nessa rua aqui agora então vamos lá vamos ver quantos que ela fez bom pessoal deu o todo 14.8 km 26 minutos e ela fez 9.6 km tá então foi um consumo muito muito bom tá se você for parar pra pensar deixa eu parar aqui deixa eu ver o freio de mão freio de mão é freio de botão né vai filho sai olha lá olha lá deu o todo então 26 minutos 15 km 9.5 foi muito bom tá muito bom mesmo um carro desse tamanho o trânsito foi bem leve talvez o trânsito mais pesado é o 8.7 8.8 mas mesmo assim é um consumo muito bom comparado ao meu HB20 que é o motor 1.6 ela vocês acho que se vocês acham o vídeo que eu fiz no HB20 o HB20 bebeu muito mais não sei se o trânsito lá talvez foi um pouco pior mas sabe baseia de HB20 o motor dela é bem maior ela é bem mais pesada e tal então pessoal foi isso se você gostou do vídeo deixa o like no vídeo aí se inscreva no canal aqui embaixo ativa o sininho pra notificação e até o próximo vídeo valeu